RKA4JL Vamos resolver a questão 147 do Enem 2010. A figura 1 abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Cada número indicado na figura 2 representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa na via indicada. Então, aqui estão as duas figuras. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar um engarrafamento no deslocamento do ponto C ao ponto B passando pela estrada E4 e de 50% quando se passa por E3. Aqui você percebe isso. Para ir de C até B, nós temos 30%, 0,3 é a mesma coisa que 30%, certo? E 50% se a gente for por essa outra estrada aqui. Então, você vê, E4, 30%, E3, 50%. Essas probabilidades são independentes umas das outras. Ou seja, o fato de eu escolher uma estrada e depois pegar outra, não tem relação alguma e as probabilidades não dependem umas das outras. Se são eventos independentes, então, eu tenho o E. Eu vou ter que multiplicar essas probabilidades. Vamos continuar lendo. Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B. Então, saindo daqui e chegando até aqui, usando exatamente duas das vezes indicadas, percorrendo o trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. E eu posso interpretar isso daqui, a menor probabilidade de engarrafamento possível, como sendo a maior probabilidade de não pegar o engarrafamento. Sim ou não? Então, se aqui eu tenho 80% de chance de pegar o engarrafamento, eu vou ter 20% de chance de não pegar engarrafamento. Aqui, eu vou ter 50% de chance de não pegar. Aqui, eu vou ter 70% de chance de não pegar. Aqui, 40%. Aqui, 60%. E aqui, 30%. Beleza? Já que as probabilidades têm que somar 100%. Então, se eu tenho a probabilidade de pegar 30% de engarrafamento aqui, tenho 70% de não pegar. Está claro? Então, beleza. Vamos fazer desse jeito aqui. Logo, eu vou analisar a questão alternativa. Quer dizer, alternativa por alternativa. Então, vamos lá. Na alternativa A, é 1 e é 3. Eu vou ter que multiplicar essas probabilidades, como eu falei. Porque eu vou pegar a estrada E1 e a estrada E3. Logo, multiplico as probabilidades. Então, E1 e E3. Vamos lá. E1 é aqui e E3 é essa aqui. Então, vai ser 0,2 vezes 0,5 aqui. Vamos lá. Isso vai me dar, então, 0,2 vezes 0,5. Eu tenho 10%. Vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10% de chance de não pegar engarrafamento nessas duas vias, saindo do A e chegando até o B. E1 e E4. Vamos lá. E1 é essa daqui e E4 é essa aqui. Logo, eu vou ter 0,2 vezes 0,7. 0,2 vezes 0,7 vai me dar 0,14, que é a mesma coisa que 14%. Então, essa daqui da letra B já está melhor. Eu tenho maior probabilidade de não pegar engarrafamento nela. Na letra C, E2 e E4. Aqui tem uma coisa meio louca, porque o E2 está aqui e o E4 está aqui. Tem um momento aqui que a pessoa vai ter que ir voando. Então, nesse caso aqui, eu vou até ignorar a letra C. Eu não vou nem responder, porque não dá para ir da cidade A até a cidade B de carro dessa maneira. Se bem que não está falando que tem carro, mas engarrafamento pressupõe que está indo por via terrestre, certo? Então, a pessoa não vai voar, não. Na letra D, E2, que está aqui, e E5. Então, 30% vezes 60%. Então, vou ter 0,3 vezes 0,6. Isso vai me dar 0,18 ou 18% de chance de não pegar engarrafamento. E, para finalizar, E2 e E6. 0,3 vezes 0,4. Então, 0,3 vezes 0,4, que vai me dar 0,12, que é 12%. E qual é a minha maior probabilidade de não pegar engarrafamento? É aqui. Eu tenho 18% de chance de não pegar engarrafamento se eu for pelo E2 e pelo E5. Então, a resposta é a letra D de dinamitando no Enem. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.